Bom, rapaziada, beleza? Bom, seguinte, nos reunimos aqui O pessoal decidiu ir lá para o terminal De carga Espera aí Olha, meu filho, está desfilando Vamos lá para o terminal Os caras vão lá no terminal Para chegar lá, não tem altura Não está nada É isso aí, vai assistir no pacete Vamos aqui, vamos Tentar continuar o rolê, né, mano? Acontece, mano Os caras estavam xingando Mas infelizmente Mano, a gente estava fazendo um rolê Suave, todo mundo se encontrando Mas não é permitido, né? Aqui nesse Brasil E o Dan, já foi? Vou tentar encontrar o pessoal lá, né? Que embaçada Primeira fuga O balão estava na frente, mano É, mas o balão acho que deu fuga Conseguiu Conseguiu sair Nunca dei fuga, hein, galera Eu saquei do brilho, mas Filmado ainda, hein, mano? Esse bagulho aqui vai bombar, hein, mano? Aquele vídeo vai bombar Vamos lá Vamos lá Tranquilão Todo mundo numa boa Só Curtindo e tal Vamos dizer que a nossa brecha foi aquele acidente, né, mano? A hora que deu um acidente, mano Os caras já Os caras já pararam A hora que a gente voltou, mano Cê é louco Olha os caras lá Complicators Complicators Ai Eu pensei Eu pensei Eu pensei que era radar Deixa eu ver Deixa eu ver Olha os caras já Tudo aqui já Eita Já reuniu todo mundo já Pegou algum só Olha Olha O que é? 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 Nossa! Eita! Cara, vou encerrando esse vídeo aqui, qualquer coisa a gente volta, um forte abraço!